Fim de semana Aí já era, segura a fera, não é brincadeira Mamá, 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 Maria, mamá, mamá, Maria, mamá Mamá, 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 Maria, mamá, mamá, Maria, mamá Lá pelas nove eu passo lá, naquele lance pra te pegar Mamá, tô no mar de dias aragadinha O sol tá quente, a praia tá cheinha Ela não deixa eu sair assim Quando a vizinha atrás de mim Periga mesmo pintar na trança Lembra embora de um canto na mesa Mamá, 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 Maria, mamá Mamá, 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 Maria, mamá Mamá, 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 Maria, mamá Mamá, 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 Maria, mamá Legenda por Sônia Ruberti